MAURICE CHOGUM MAURICE CHOGUM MAURICE CHOGUM MAURICE CHOGUM Você veio aqui para participar da programação da agenda do TUF Brasil 3 Queria saber sua opinião sobre a luta principal da noite entre Fábio Maldonado e Stipe Mjotic Então a minha opinião são dois caras da trocação Maldonado é um cara que tem um queixo de aço e esse cara é um croata, um cara duro, um cara grande Então é uma luta que vai ser uma luta boa, eu acho que pode ser uma das melhores do evento Maldonado é um cara que conhece ele, sabe que ele gosta de lutar pra cima, buscar a luta e é um cara que luta do coração, então eu acho que isso valoriza mais a luta Então eu apontaria essa luta como uma das principais que vai ser mais emocionante da noite Então vindo de derrota pro Dan Henderson o que você planeja agora? Muita gente falou sobre mudança de categoria, é uma coisa que você pensa ou não? Seu plano é continuar na categoria até 93kg Não, meu plano é continuar nessa categoria na verdade isso é uma uma ideia uma coisa se a minha equipe quiser pode ter peso abaixo, mas eles não não veem essa possibilidade então eu não penso abaixar, realmente eu sofro por baixar de peso um pouco e assim, isso está nas mãos da minha equipe do meu empresário, do Eduardo, então no momento eles não veem essa possibilidade tem algum adversário em mente assim alguém que já tenha conversado com você ou por enquanto realmente você está só se recuperando? Não, eu vou ter os cenas agora essa fase, voltando aos poucos não tem ninguém por enquanto eu perei no nariz a fratura e também aproveitei também já e fiz desíduos de século, também estava bem grande e por enquanto não tenho adversário nem data, por enquanto nada ainda o meu médico conversa com o Eduardo direto sobre tempo sobre quando vai estar melhor no meu nariz pra começar a pensar na próxima luta Você tem uma data estimada que você espera voltar? não precisa ser assim, nada marcado, mas quando que você espera voltar ao octógono? Eu deveria voltar em setembro ou outubro essa é a nossa previsão de volta aí Em termos de evento, tem que ter um evento tanto aqui no Brasil como vai estar no Japão também tem algum desses dois que você já está de olho? Não, na verdade essa coisa assim de adversário o data de luta vai chamando o meu empresário então o meu trabalho é treinar então eu nem cuida disso pra mim seria uma honra grande voltar a lutar no Japão lutar no Brasil também, gosto muito perto da minha família, dos meus fãs aonde me colocar pra lutar, eu vou lutar amarradão e como é que está o teu nariz? você falou que está liberado pra treinar mas como é que está? já está podendo fazer ritmo forte já? ou ainda está aos poucos? e por enquanto eu não posso bater o nariz ainda mas nos próximos dias vou começar a poder fazer contato já e a tua luta com o Daniel estava indo muito bem você ganhou os dois primeiros rounds com tranquilidade que avaliação que você faz? que apesar de você ter tido uma performance muito boa o resultado que acho que era importante também não veio como é que ficou o gosto dessa luta? porque apesar da derrota você ficou com a felicidade de ter rendido bem? ou a derrota acabou sendo bem? eu estava bem na luta eu estava conseguindo pôr na luta o meu jogo meia tática ele estava dando certo o Don Henderson é um cara que merece todo o respeito ele pintou uma queda ele entrou nas minhas pernas e me jogou pro lado do braço então realmente foi uma finta que me pegou e pegou no lugar onde eu não poderia pegar no nariz então realmente ele foi feliz ele tem todos os méritos e agora fazer o que? peça pra frente agora obrigado